Fala lá Caripidas do Mato Pessoal, estamos aqui na mata Acabei de subir a serra O sol já está bem baixo Está quase sumindo ali atrás da montanha A lua já deu nove Hoje a lua vai entrar por volta das nove horas da noite Vinte e uma horas Não vou ali numa selva de garoço de manga que eu fiz Tem um dia só Dois dias que eu fiz lá Mas eu estou indo lá porque Tem muita trilha lá E pelo menos uma delas passar Já dá para a gente fazer uma caçadinha boa Está subindo Na usina da serra Para chegar no Baixo lá da mata A gente chega lá na selva E eu mostro para vocês como está Está um pouquinho mais escuro Porque o sol está acabando de entrar aqui Mas aí dá para fazer uma filmagem bacana Para vocês aí Beleza pessoal Para quem gosta aí Uma aventura do mato aí Posso digitar na natureza aí Dar umas voltinhas Deixa um like para a gente Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações aí Quando eu postar os vídeos aí O YouTube notificar para vocês aí Aí pessoal A gente vamos Remando junto aí Nós estamos juntos Se o resultado tiver Eu mostro para vocês aí Beleza Um abraço para vocês aí Até daqui a pouquinho na selva aí Aqui pessoal Já estou aqui na selva aqui Olha os caroços de manga Olha os caroços de manga Está bem escuro já pessoal Estrilha bruta passando ali Olha o que tem para a gente aqui hoje A gente pega um bicho aqui Aí Está bom demais aqui O que 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 ideia que eu mostro para vocês Beleza pessoal Deus abençoe todas as aventurias aí Do mato Deus nos proteja e guarda de tudo mal Nós estamos juntos aí O pessoal é o seguinte Veio umas três pacas aqui Aqui já vai dar quase uma hora da manhã Eu não vou ficar mais aqui Porque eu já virei a noite de ontem para ontem No mato E estou muito cansado O sono bateu As bicho quebrando ali Aí Os caroços de manga ali Veio uma paca mais ou menos nessa direção aqui Veio dali assim Dali assim Chegou nesse rumo Que assim como mato Está muito sujo Dá para vocês ver Muito sujo aí Ela chegou por aqui E passou Rudeou, rodeou Não chegou Passou direto Veio uma de lá para cá Chegou aqui Rudeou, rodeou E foi embora Você está percebendo os caroços de manga aqui já Não chegou não Dois dias só que está aqui Aqui para baixo Veio mais um e mexeu E está quebrando Passou um tatu para baixo Passou moendo Não parou não Direto Está quebrando Mas só que Câncer bateu Aí tem que ir para casa Mas aí pessoal Mais aventurinha aí No mato Peguei nada não Mas Só que está no mato E está bom demais Deus abençoe Todos vocês aí Quem puder Deixar aquele like Se inscrever no canal Está uma força para a gente aí Cradeiro demais E Deus abençoe Todos vocês aí E Deus abençoe O pessoal Deixei rodando um pouquinho Peço desculpa aí Porque tinha um bicho Quebrando próximo aqui Mas aí Não vou esperar não Porque senão Acabando ficando aqui Cansado demais Mas um abraço para vocês E até no próximo vídeo aí Que Deus abençoe A todos vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí